Amantes Tornamos-nos amantes És tu, minha rainha Porém, tudo acaba És agora tua, não mais minha Tua paixão mudou de mãos Com boatos errantes Não suporto tua mudez Não falas mais a minha língua Agora só pensas tu na Holanda Nas naves portuguesas e do conquistador francês Tanto assim, sofri Sinto-me bêbado pelo teu cheiro de marizinha Porém, confesso a ti, São Luís És a única musa de minha poesia E aluviou os olhos do meu amor E aluviou os olhos do meu amor